Mais que bailarinas Da nossa alegria A vida às cocinas do seu coração A gente se gosta, se curte, se liga A gente é amiga em tudo que faz Pra nós esse amor é a flor mais bonita A gente acredita na paz Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Caronas satécas Levadas da breca Na nossa casilha Só que fala de amor A luz que nos guia Vem da energia Da fada madrinha Que nos ensinou Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Nós que bailarinas Nós somos meninas Sempre em sintonia com a sua emoção É doce a magia Da nossa alegria A vida nas cortinas do seu coração A gente se gosta Se curta e se liga A gente é amiga Tem tudo que faz Pra nós esse amor É a flor mais bonita A gente acredita na paz Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Garota só pega Levanta essa beca Na nossa cartilha Só se fala de amor A luz que nos guia Vem da energia Da fada madrinha Que nos ensinou Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, oh, oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, 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 oh Nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem quer com as saquitas dançar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nosso chão não pode parar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh